O vídeo de hoje é falando sobre entorces no tornozelo. Você sabe como lidar com ela? Se assistiu o vídeo até o final, já conto com o seu like para me dar uma força aqui no canal, gente. Se inscreva no Artrite se você não é inscrito. E não se esqueça de comentar bastante, que sempre que tiver comentários eu vou ler no final do vídeo, tá bom? E não se esqueça de seguir também as redes sociais do Artrite, tá tudo aqui embaixo na descrição. Ah, Renata, eu quero participar. É só você clicar aqui embaixo, tem grupo do WhatsApp, Facebook, enfim, tem todas as redes sociais, tá bom? E não se esqueça também de compartilhar os vídeos do Artrite nas suas redes sociais. Gente, mostre para pessoas que estão buscando informações, para pessoas que procuram uma ajuda aí e um apoio bacana, tá bom? Então, vamos falar então sobre entorces no tornozelo e como lidar com ele, gente. Muito comum aí nas pessoas que praticam correr, a entorce do tornozelo pode atingir o ligamento lateral e medial do tornozelo. Em casos mais sérios pode haver fratura, tá? Normalmente, a entorce é acompanhada de muita dor, inchaço, hematoma e às vezes até a incapacidade de você pisar. Na maioria dos casos, essa lesão no ligamento, ela é curada com a cridoterapia, o fortalecimento muscular e a fisioterapia. O grau dessa lesão é que vai editar o seu tratamento. Então, nas primeiras 40, 72 horas, recomenda-se o quê? Descansar o seu tornozelo, aplicar o gelo durante uns 20 minutos a cada 2 ou 3 horas, fazer com pressas, imobilização e elevação das pernas. As pessoas que não podem suportar o peso, são melhor tratadas com uma bota removível, até que elas possam pisar confortavelmente. A cirurgia só é indicada raramente, gente, quando há um dano nessa cartilagem e outras lesões relacionadas. Ligamentos são reparados ou reforçados apenas em caso de instabilidade crônica e de uma não cicatrização após o tratamento conservador. Qual é o prazo, então, de recuperação? O prazo de recuperação vai depender muito da gravidade da sua entorce, tá? Grau 1 é 1 ou 2 semanas da cridoterapia, que é o gelo, tá? Compressão, elevação e fortalecimento muscular e a fisioterapia. No grau 2, a imobilização de 3 a 4 semanas. Depois, a cridoterapia, que é o gelo, o fortalecimento muscular e a fisioterapia. E no grau 3, gente, é de 8 a 12, com possibilidade de cirurgia, viu? Então, é sempre importante você ficar quietinho no seu canto, hein? Nada de se esforçar. Algumas pessoas podem sofrer entorce, gente, mais facilmente. São aquelas com o varo do retropé, ou seja, em que há um aumento do arco do pé e a articulação do tornozelo e é naturalmente desviada pra fora, e outras que tendem a ter essa instabilidade lateral ou o que chama frouxidão de ligamentar. Atletas que tiveram essa entorce grave no passado ou mal cicatrizada também têm a maior chance de ter novamente entorce. Caso sofra entorce, procure um ortopedista para um diagnóstico e um tratamento, gente. É sempre importante. Nada de ficar deixando pra depois, que vai melhorar, que vai fazer isso. Nananinanana, gente, vamos se cuidar, né? A gente tem que tomar conta da gente, a gente tem que se amar e se cuidar. Nada de ficar deixando pra depois, tá bom? Comente aqui embaixo, vamos dar bastante opinião, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final, tá? Obrigado pelo seu like. Obrigado por se inscrever aqui no Artrite. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, gente. E até o próximo. Artrite e hematóide, muita lenda juntas. Tchau, tchau. I'll be right behind you, Josephine I won't leave you waiting in between And the cigarette you bummed for me Is almost burning out You suck it till your fingers burn And then you throw it on the ground I'll be right behind you